O Gustavo sofreu um acidente de moto em setembro do ano passado e passou por uma traqueostomia. Desde então, ele aguarda por uma cirurgia para retirar essa válvula. Eu acho assim, uma falta de responsabilidade deles, porque já tem mais de ano que eu estou esperando. E eu acho que tem condição deles estar agilizando a cirurgia para mim. Em todo o Brasil, são 904 mil pessoas nessa situação. Na fila do SUS, aguardando por uma cirurgia eletiva, considerada não urgente. Alguns esperam há mais de 10 anos. Goiás é o terceiro nesse ranking de cirurgias pendentes. Atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, que são estados muito mais populosos. Só em Goiânia, tem 23 mil 657 pessoas na fila. A espera maior aqui é por cirurgias de catarata. Tem quase 15 mil pacientes aguardando. Muitos dos procedimentos são realizados aqui no Hospital das Clínicas. Mas a demanda estaria reprimida por falta de verba da Prefeitura. A informação é do presidente do Conselho Regional de Medicina. Há uma contenção de despesa. As cirurgias não estão sendo encaminhadas para os prestadores. E os pacientes acabam esperando por isso, gerando um constrangimento, um desconforto, uma espera, que pode inclusive se agravar e levar o paciente a uma urgência, caso os procedimentos não sejam feitos eletivamente. Ele diz ainda que o que o SUS paga também não atrai muitos profissionais. Em alguns casos, o repasse não é suficiente nem para arcar com os custos da cirurgia. O prestador, seja ele público ou privado, ele tem prejuízo com a realização desse procedimento. Então veja que a complementação, ela é sine qua non para que o prestador continue a realizar. A Secretária Municipal de Saúde questiona o número de cirurgias pendentes. Os dados não são confiáveis, as filas, às vezes, vários desses pacientes já tiveram essas cirurgias realizadas em outros prestadores. E justifica o fim da complementação da tabela do SUS. Nesse momento, nós estamos ainda sob a égide de uma portaria do Ministério da Saúde que concedeu um incentivo para a realização de cirurgias eletivas, especialmente as cirurgias em fila. Então, nesse momento, o país inteiro está se beneficiando dessa concessão do Ministério da Saúde exatamente para diminuir essas filas e Goiânia da mesma forma.